Peraí, no meio da multidão, será que é ele? Você é o Paul de que época? 67. Já a voz não parece nada. Sgt. Pepper's Lonely House Club. À espera do Paul original, muita gente sonhou. O entorno do Morumbi virou uma festa. No colo dos donos, Charlie e Catarina vieram prestigiar o músico que defende os direitos dos animais. O Charlie, principalmente, exigiu que eu trouxesse ele aqui, que ele ouve Beatles e ele fica em estado bem, assim, alegre. A espera é longa, na fila parece que o tempo não passa. O que consola muitos fãs é que quando o show começar, eles vão voltar no tempo. Rock and roll! Foi a nossa adolescência, foi a nossa juventude. E a gente agora está podendo rever isso. Eu chutava a barriga da minha mãe e ela pensava que eu estava chutando, mas não é. Eu estava cantando, she loves you, yeah, yeah, eu estava dando um soquinho na barriga da velha. Às 15h para 5h, a retribuição do Beatle. Paul chega de carro, abre a porta e a cena para o público. As imagens foram gravadas por Luciana. Sei lá, não dá, não dá para descrever, é inexplicável. Estou tremendo até agora, é sem noção. É o cara de verdade, não é o Sosser, é o cara mesmo, é ele, o Paul McCartney. Foi a senha para os fãs entrarem. Revista rigorosa na abertura dos portões. E a certeza de um grande espetáculo. Ele não é uma lenda, ele está vivo, ele está aqui hoje. Então isso é muito forte.